E é isso que é o Rafael Guilherme, mais antigo do canal. Gente, já deixa o like se você vê no canal. Então, gente, hoje eu vou fazer uma excursão, que não é uma excursão. É uma aula técnica, a gente vai lá na Copasa e eu vou gravar esse vlog pra vocês. Porque na aula de ciências, a gente tá estudando sobre a água. Aí então a professora vai levar a gente pra ver as propriedades da água e tudo mais. E o portão não quer abrir. Vou tentar abrir ele. Gente, já vou lá e quando eu chegar lá eu mostro pra vocês. Gente, eu já cheguei aqui no supermercado e eu não sei o que é que eu vou comprar. Chips, que eu tenho só R$22,00 e eu queria comprar um popsocket. Mas eu falei assim que eu ia comprar um cebolitos pra comprar um chips pro meu irmão. Que vai ser... Gente, eu já saí de lá do supermercado. Eu comprei um cebolitos do grande e também comprei um chips pro meu irmão. Comprei duas pitulinhas de soda. Porque tinha lá. Eu não achei aqueles negócios de coca-cola grande de um litro. Eu não achei. Aí eu também fui lá na loja e comprei o meu popsocket. Quando eu estiver na casa eu mostro pra vocês. E tipo assim, eu pensei que não ia dar pra me comprar o popsocket. Não é porque eu vi o popsocket e eu falei assim, eu quero esse popsocket. Eu vi, eu falei assim. Eu vi e ali eu falei assim, eu quero muito esse popsocket. Eu falei, comprei hoje. Aí depois que eu cheguei lá em casa eu mostro pra vocês. E eu vou ter que sair de casa... Não, olha o vento. E eu vou ter que sair de casa 15 pra 11 horas. Não, 15 pra 1. Porque eu entro uma hora. Mas tem que chegar lá. 15 pra 1 pra... Uma hora a gente sair. E é... Mais tempo pra gente ver as coisas e tal. Assim, só isso que eu vou guardar meu celular agora. Porque se eu posso ser roubado, com certeza eu posso ser roubado. Mas tô muito feliz que eu comprei o popsocket novo. E eu sou burro, por quê? Agora eu não vou poder mais comprar a capinha. Oi gente, nessa parte aí que o moço falou de baixo... Me chamou? De moto? Não, meu celular não foi roubado, né? Porque eu precisei fazer o vlog, então... Ele só me pediu informação como que chegava lá na rua. Eu falei pra ele. Mas essa parte eu vou cortar porque eu mostrei a cara dele. Tchau. Só isso mesmo. Fiquei com medo ali. Já passou, já. Gente, eu vou nessa excursão. Por quê? Não, gente. Olha aqui o popsocket. Isso aqui é maravilha pra você gravar vlog, você gravar alguma coisa. Popsocket, compre um. Gente, esse aqui tava bem baratinho. Tava 7,00. E... 45. E eu falei assim, nossa, vai dar pra eu comprar. Eu acho que também vai dar pra eu comprar um baldoco. Então, eu comprei os dois. Olha, deixa eu colocar o popsocket. Vocês vão ver. Ai, gente, eu vou guardar logo, né? Porque... Vou ficar toda hora aqui pra mim. Nossa, esse filme é retardado. De doido. Tá começando com a câmera sozinha. Então é isso, gente. Quando chega lá em casa eu mostro pra vocês o meu popsocket. Gente, eu já almocei. Esse aqui é o meu popsocket. Ele é de olho. Deixa eu ver. Não sei. Mas ele é de olho. Popsocket é muito bom, né, gente? Você pode fazer assim. Pera. Agora eu vou tomar banho. Eu tenho que ir bem rápido porque eu tinha que chegar lá 15 pra meio-dia. Então, medi 45. E vou tentar sair daqui de casa meio de meia. Gira. Aí eu vou andar muito rápido e... Gente, eu saí de casa atrasado. São meio-dia e 38. E era pra já... Tipo assim, era pra mim... Meio-dia e 36 já era pra mim já tá saindo de casa. Mas eu fui arrumar a mochila. Fui pegar água, essas coisas. E eu tinha esquecido o meu celular em casa, então eu voltei pra buscar. Mas é isso. Né? Tô andando rápido e falando com vocês aqui. Porque eu também não quero deixar o vídeo curto. Eu acho que esse vídeo vai ter... Mas eu acho que esse vídeo vai ser tão grande. Mas tão grande... Vai ser tipo de... Vai ser tipo... Aquele vídeo... Gente, agora o professor vai fazer uma chamada. A gente já tá aqui... Eu sentei com a Julia... Eu vou botar tudo aqui. Também tem gente lá na frente. E a gente vai lá na Pampulha. E nós estamos comendo escondidos. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Não podia comer, mas a gente tá comendo. Não dá pra pra mim ver. Olha aí, ó. Toma a beijo. Gente, já chegou aqui nesse local. Nesse local... A Estela quer aparecer. Mas não tá aparecendo. Malaviloso. A gente já chegou nesse local. E agora a gente vai entrar... Gente... A água que a gente bebe... A água que a gente bebe é tão linda, né? A gente nem entrou. Gente, agora a gente vai fazer uma leve caminhada, né? Porque a caminhada vai ser de 2.200 quilômetros. É, então passa protetor, né? É, eu passei, graças a Deus. Eu passei repelente. Ela passou repelente. O protetor. Gente, eu vou mostrar um esgoto pra vocês. Eu acho que esse aqui é o primeiro negócio... Eu acho que essa é a primeira fase da água que a gente vai ver agora. Tá, gente? Eu vou gravar. Olha, gente. Gente, ele falou assim que essa parte aqui é da captação da água. Gente, desculpa não ter gravado muito. Mas também não deu porque é trabalho de escola e eu tinha que gravar... Não pra vocês. Não. Pra gente. Eu tinha mais tempo de gravar só pra mim. E pra quem precisasse do conteúdo também. E... Eu... Assim, gravei só pra... Ah, esqueci. Eu gravei só em pé, assim. Eu não gravei deitado. Então, não ia ter como virar essas coisas. Ia ficar horrível a imagem, a gravação. E também gravei só áudio. E algumas coisinhas. Então, gente, não deu. Desculpa, mas... Deixa o seu like e você vê aqui no canal. Mas espero que o vídeo não acabou ainda, hein? Então, continua aí. Gente, eu vou fazer agora os 5 segundos. Tem vídeo que eu vou fazer a dança e... Pra vocês se inscreverem. Então, hoje eu vou fazer os 5 segundos. Então... 1, 2, 3, 4, 5... Bem-vindo. Você do meu canal. Gente. Eu ia falar um bicho, mas assim... Eu não sei se vocês vão saber. Gente, comenta aí o bicho que... Que vocês querem, gostam de vocês. Eu tô com a ideia de chamar vocês de Fênix. Mas eu não sei por quê. Porque é legal. É isso aí. Vamos lá. Gente, comenta aí. Qual é os animais que... Tipo assim... Alguma coisa que vocês querem que eu chamo vocês. Gente, desculpa com esse vídeo. Tô bem triste, mas... Tô postando ele mesmo assim, tá? Desculpa. Porque eu perdi a gente comendo. O vídeo da gente comendo. E a gente indo embora. Gente, desculpa. Eu tentei fazer o meu melhor nesse vídeo. Mas eu não consegui. Como eu já falei. No slide antigo. No slide... No... No take antigo. No take passado. É... É isso, gente. Então, deixa seu like aí. Se inscreve no canal. Manda pros amigos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu já falei isso. E ativa o sininho. Que eu não falo nunca mais. Ativa o sininho, gente. Então... Tchau.